Oi gente, tudo bom? Estamos aqui para mais um Bete na Cozinha. Hoje, quarta-feira, tem mais um Bete na Cozinha, tá? Primeiro de tudo, gente, eu quero agradecer o incentivo que vocês estão me dando, o apoio, tá? Muito obrigada, eu leio todos os comentários, tá? Eu só não tô respondendo porque meu celular não tá vinculado na conta lá, mas eu vou pedir pro Eduardo arrumar pra mim, tá? Muito obrigada pelo incentivo, pelos comentários. Então tá bom, roda a vinheta. E aí, dona Bete, qual que vai ser a receita de hoje? Conta aí pra gente, conta a história dessa receita, tá todo mundo curioso. Hoje, eu vou fazer um bolo de chocolate. Eu trabalhei numa casa, nossa, que tinha uma criança lá, que ele adorava meu bolo de chocolate. É o Caio. Se o Caio estiver assistindo, é pra você, Caio. Ele adorava meu bolo de chocolate, né? Eu vou fazer hoje, inspiração nele, assim. E conta aí como que é esse bolo de chocolate. É um bolo de chocolate simples, é um bolo de chocolate que vai alguma coisa diferente. Simples, simples, muito simples. Usar os ingredientes normais de um bolo de chocolate mesmo. Mas esses que são os melhores, né? Pois é. Simples e gostoso, não é verdade? Verdade. Então tá bom, roda a vinheta. Já rodou, gente. Falei duas vezes, né? Não tem problema. Então vai, tira. Não tem problema, só parte essa parte. Eu deixo aqui, fica engraçado. Não, não. Então, gente, bora lá começar. Os ingredientes é... É o normal de um bolo de chocolate mesmo. Vamos começar aqui, quebrando três ovos. Eu vou separar, porque eu vou bater a clara em neve. O único diferencial desse daqui é que a clara vai estar em neve. Você acha que fica o bolo mais fofinho quando é clara em neve, Ana Bete? Fica mais fofinho. Que gema vermelha desse ovo, né? Isso, né? Amarelinha. Então o ovo é caipira. O caipira? Caipira. Aqui tudo é caipira. O ovo, a Bete. Agora a gente vai bater essas três claras em neve, tá? Tá? Aí, gente, eu bati até ficar ponto firme, assim, e vou reservar, tá? Gira na cabeça e não cai, né? É isso. Ô, Ana Bete, conta aí pra gente o que você tava olhando agora a pouco ali. Você tava olhando assim. Conta aí pra gente. A minha colinha aqui, ó. Eu não enxerguei direito. Mostra aqui com a câmera aqui, pra gente ver. O que é isso aí? A minha colinha. Olha, gente, a receita dela aqui escrita, ó, bolo anticolárico, escritinha bonitinha. Aqui é a receita raiz, né? Não tem dessa de marcar em celular, nada não. É escrever, né? Caderno, isso. Eu também gosto de escrever a receita, gente. Muito difícil. Agora, aqui nessa gema, a gente vai colocar duas colheres de sopa de manteiga ou margarina. Eu vou me meter de novo. Não é interesse em me meter na sua receita, não. Esse é o que você acha que você tem que ligar o forno. Ai, de novo. Ai, meu Deus do céu. Então, bora lá. Ligar o forno. Bom, a gente na cozinha já tá. E é um tempinho já no ar. Você não aprendeu a ligar o forno. Tô aprendendo. E eu tô enxergando. Agora, eu vou pegar o açúcar aqui pra gente colocar. O açúcar é uma xícara e meia de chá. Pode ser o refinado, pode ser o cristal, até mesmo o demerara, tanto faz. E conta aí pra gente, quantos ml que tem essa xícara de chá que você tá usando? 200 ml. É a xícara que é usada tanto no seu quadro, né? Perto, na cozinha. E nos meus vídeos também, né? Isso. Ó, uma e meia, tá? Não sabia se olhar pra cá ou pra cá, peraí. Uma e meia. Agora, a gente vai bater essa mistura aqui, até formar um creme branco, que fica branco, sabe? Ó, gente, eu bati aqui uns 3, 4 minutos, até misturar bem aqui, deu uma clareadinha. Agora, eu vou colocar aqui uma xícara de leite. Tá a temperatura ambiente, tá? Misturar aqui. Agora, eu vou pôr a farinha e o chocolate. Deixa eu pegar a farinha. A farinha de trigo é duas xícaras de chá também. E vou peneirar, tá? Eu gosto de peneirar a farinha. Dá medo de ficar pelotinha, né? Ó, coloquei uma. Agora, eu vou misturar. Você não usa mais a batedeira? Vou usar depois, um pouquinho, pra bater essa massa. É que eu vou misturar um pouquinho aqui com a mão, né? Senão, vai espirrar tudo. Não quero sujar meu vental novo. Agora, eu já vou colocar o chocolate. É da Nestlé, do padre, mas não é público, viu, gente? Volta aí, porque o que você tá usando esse chocolate? É porque lá, na casa lá, né, tinha desse chocolate. Onde eu trabalhava, então. Eu usava esse daqui pra fazer o bolo. E fica gostoso, viu, com esse chocolate. E agora, conta aí pra gente também, na verdade, eu vou contar. E esse chocolate, todo mundo chama, né? Acho que a maioria das pessoas que é um monte de chocolate do padre. Mas não é o nome de chocolate do padre, né? Não é, né? É um chocolate dois prades. Dois prades. Dois prades. Comenta aí se você sabia dessa curiosidade aí, que eu também conheci de chocolate do padre. Mas depois eu fui descobrir que era chocolate dos dois prades. O chocolate é uma xícara de chocolate em pó aqui. Ô, dona Beth, e quem quiser usar outro chocolate, até usar nescau, achocolatado, o que você acha? Fica à vontade, mas só que se colocar o nescau, você diminui no açúcar, porque vai ficar muito doce, né? Aí, eu também gosto de chocolate, pelo menos 50%. Esse aqui é 50%, né? Pelo menos 50%. Vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Pra realçar o sabor, né, gente? Eu vou colocar um pouco de baunilha. A baunilha também é à vontade. Aqui deu mais ou menos uma colherzinha de sopa de baunilha. Deixa eu mexer. Gente, não deu errado não, viu? A massa tá mais grossinha, porque a gente vai misturar ainda a clara, viu? Agora eu vou dar mais uma batidinha até misturar tudo. Aí, gente, agora eu já misturei. Agora a gente reserva a batedeira, que não vai usar mais. Nossa, eu tô fazendo uma narquite hoje. Olha aí. Tá bagunceira hoje, hein, dona Beth? Nossa senhora. O que tá acontecendo? Olha aqui, quanto mais limpo, mais sujo. Que bagunceira. Não sou assim não, gente. Não sou assim que tá acontecendo. Na clara e neve, eu vou pôr o fermento. Vou misturar aqui. O fermento é uma colher de sopa. Ó, uma colher assim. Não precisa ser muito cheia, né? Na clara e neve? Na clara e neve. Pra misturar ele. Agora eu vou misturar aqui. Aí, misturei aqui. Agora eu vou colocando delicadamente aqui, ó. Nessa mistura da massa. Vou colocando assim em partes. Pra ir misturando. Agora a última parte. Aí, gente. Tá misturado. Tá bonita essa massa, dona Beth. Vou tirar a batedeira aqui pra vocês. Mostra aí. Olha que linda. Eu untei aqui uma assadeira. Vocês podem fazer na forma que vocês quiserem, né? Aqui é uma retangular, mais altinho. Eu untei e polvilhei chocolate. Se colocar farinha aqui, vai ficar branca a massa do bolo, né? A massa do bolo. A gente não quer isso, né? Então eu coloquei chocolate. Agora é só passar pra cá. Acho que eu peguei a forma meia grande, viu? Essa massa, ela é mais firminha, tá? Aí você vai dando uma espalhadinha aqui na forma. Nossa, o batedeira não para de fingir. Preciso de ver a cara do Eduardo aqui, viu, gente? Eu fazendo bagunça na bancada. Eu não vou falar nada. Eu tenho, olha, um trigo aqui contra mim. Pode deixar que eu limpo. Aí, gente. Agora forno. Uns 40, 50 minutos, pois, mais ou menos, né? Depende de cada forno. Vou colocar aqui, gente. Até daqui a pouco. Limpou a bagunça. Tá tudo limpinho agora. Então, gente. Enquanto o bolo tá ali assando, a gente vai fazer a cobertura, tá? É um brigadeiro. Um brigadeiro mais mole. Não precisa ser muito duro, não, tá? Vou colocar aqui na panelinha com leite condensado. Aqui tem duas colheres de sopa de chocolate. Aquele mesmo chocolate que eu fiz o bolo. E uma colher de manteiga. Pra misturar aqui. A gente mistura bem primeiro pra depois ligar o fogo, tá? Aí a manteiga, a hora que esquentar a panela já vai derretendo. Aí, tá misturadinho. Agora a gente liga o fogo. A gente deixa em fogo baixinho, tá? E vamos mexendo, porque a gente não quer que queime isso daqui, né? Vamos mexendo. É um brigadeiro normal, tá? Ó, gente, o brigadeiro aqui ficou pronto, tá? Aí agora eu desligo o fogo e vou acrescentar a meia caixinha de creme de leite. Dona Bete. Posso falar que tá o cheiro de bolo aqui, olha, maravilhoso. É, o bolo também a gente já vai tirar, tá? Aí agora eu já misturei aqui. E o bolo, vamos tirar, né? Agora a gente vai cortar ele. Eu gosto de cortar, gente. Mas se vocês não quiserem, aí vocês só podem colocar a cobertura direto. Mas eu gosto de cortar, porque daí a cobertura desce, né? E fica cheio de cobertura nas laterais dos pedaços. Vou cortar aqui. Aí agora, gente, a cobertura. Tá vendo o ponto dela? Ela não tá muito grossa. Porque se for muito grosso, ela não desce, né? Aqui nos pedaços. Aí vocês vão dando uma mexidinha assim, pra cobertura descer bastante, ó. Tá bem molhadinha. E pra finalizar, eu vou colocar a granulada. Aqui também é a critério de vocês. Se vocês quiserem colocar, pode colocar um amendoimzinho torrado também por cima, fica muito bom. Se não quiser também, não precisa, né? Colocando aqui pra fazer um acabamento bonito. E aí E aí Tchau. Então, gente, ó, o bolo. Tá uma delícia. Ficou muito bom, viu? Tá igual o que você fazia lá? Tá, tá igual. Muito gostoso. Aí, que nem eu falei pra cortar os quadradinhos, a cobertura fica tudo lá nos quadradinhos. Muito gostoso, viu? Então, gente, se vocês gostou da receita, curte, comenta e compartilha, tá? Até a próxima. Toda quarta-feira, hein? Bete na cozinha, não se esqueça. Tchau. 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 Tchau.